Tarobá Esporte de volta para falar da Copa Tarobá. Ontem à noite foi agitada com muitos gols. Dá uma olhada. No primeiro jogo da noite, o Jacal e Estruturas Metálicas abriu o placar. Parecia que o Eletro Londrina, Amazônia Correia, Ziate iria tropeçar diante do adversário. Mas a equipe tinha ele, o Messi do Futebol Master, Robertinho Priscinotti. Arrancada e gol de empate. De novo, Robertinho Priscinotti. Bela jogada individual e vantagem no placar. O terceiro, adivinha de quem foi? Robertinho Priscinotti, 3 a 1. E ainda sobrou tempo para mais um gol. Fim de jogo. Londrina, Amazônia Correia, Ziate, 4 a 1. Na outra partida, o Agroterra e Bipeças Casa Certa saiu na frente. Lance truncado e empate do Eletropaiva, Wagner mandou tensão. No finalzinho, golaço para fechar a conta. Agroterra e Bipeças Casa Certa, 2 a 1. No outro jogo da noite, o Tintas Grafitex Mercadão das Tintas Cambé venceu o Fasan Central Tedesco por 2 a 0. Semana que vem tem mais, o campeonato está afunilando e a gente traz todos os detalhes para você.